Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Esse é um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente nesse mesmo horário de segunda a sexta-feira. No fim de semana a gente dá uma paradinha, os advogados dão uma paradinha, os professores também, a gente dá uma paradinha para dar uma descansada. Mas sempre, sempre a gente está aqui e nenhuma pergunta vai ficar de fora do programa. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. Eu já já vou dizer para vocês quem é que está aqui comigo respondendo as questões que vocês nos mandam. Está bem? Aliás, falando em questões, vocês podem mandar para o nosso WhatsApp, que é o que está aí na tela, ou então para o nosso e-mail. Qualquer um dos dois endereços, nós vamos receber aqui as perguntas e elas não vão ficar nenhuma sem resposta. Está bem? Eu prometi dizer a vocês quem é que vai trabalhar hoje aqui e quem é que vai responder hoje os questionamentos de vocês. E eu tenho um prazer muito grande de receber aqui, o Dr. Marcelo Armigliato de Jesus. Tudo bem, Dr. Marcelo? Tudo bem, Machado. Tudo certo. Me permita fazer uma saudação toda especial para o pessoal que nos acompanha aí na telinha da TVE, o pessoal que nos acompanha também pelas redes sociais, a nossa equipe técnica, a nossa produção. É um prazer enorme estar de volta aqui contigo, Machado. Que bom. Que bom que o Dr. Marcelo hoje veio com esse espírito aqui. Ele sempre tem um bom espírito para tratar das coisas do programa. Mas hoje ele fez essa saudação muito especial a todos vocês. Está bem? Nós vamos fazer as perguntas, Dr. Marcelo, porque elas são muitas e estão aqui. A primeira é de um anônimo que mora na cidade de Canoas. Diz o seguinte, meu filho trabalha numa rede de supermercado. Saiu de férias em fevereiro e teria que retornar dia 22. E retornou dia 23 de fevereiro. Descontaram o dia, o domingo e o carnaval. Só que no carnaval ele estava de férias. O RH disse que está certo. Ele tem um grau leve de PCD e quer ir para a rua e eles não mandam. Tem 14 anos de supermercado. Se não for lei o desconto, pode procurar a justiça? E daí, Dr. Marcelo, pode ou não pode? Vamos lá, Machado. Nós temos uma regrinha que trata especificamente do descanso semanal remunerado. É a Lei 605 de 49. Uma lei bem antiga, por sinal. E ela diz o seguinte, aquele trabalhador que faltar sem uma justificativa válida, ou seja, de maneira injustificada, ele perderá aquele dia de trabalho, o valor do salário daquele dia de trabalho, como ele perderá também o descanso semanal remunerado e como ele perderá também, nas semanas que tem feriado, a remuneração referente ao feriado. Portanto, essa rede de supermercados, ela agiu de acordo com as regrinhas que estão lá na Lei 650 de 1949. O que me chama um pouco a atenção é que ele fala que retornou dia 22, ok, era para retornar dia 22, não retornou, falta injustificado. Agora o dia 21. Dia 21 foi terça de carnaval. Se esse dia 21 está computado dentro do período de férias, ele não poderia ter sido descontado. Então, eu faço essa observação, porque se ele realmente estava dentro, eu tirei 10 dias de férias, se o dia 21 for o último dia desses 10 dias, ele não poderia ter sido descontado. Faço essa observação, portanto. Em relação ao restante da pergunta que ele fala, que ele está com a ideia de sair, gostaria de ser despedido, infelizmente, o empregado não tem esse direito de exigir a sua dispensa sem justa causa. Ele não tem como compelir o empregador a despedi-lo, pagando a multa de 40% do fundo de garantia, pagando aviso prévio, seguro desemprego e etc. O que o trabalhador tem à sua disposição como ferramenta para pôr um fim no contrato de trabalho é justamente o pedido de demissão, que é um direito. O pedido de demissão é um direito. Claro que tem as suas consequências, consequências pecuniárias. Mas é essa a ferramenta que ele dispõe para isso. E no final da pergunta ele fala, ele pergunta, ah, mas se aquela regrinha estiver errada, se eu fui descontado indevidamente, eu poderia entrar com uma ação? O que eu estou imaginando aqui é que ele pretende usar esse desconto supostamente devido como motivação de uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Afinal de contas, ele quer sair de lá. Acho que não será possível. Por quê? Porque, ainda que se tenha um erro num desconto de um dia de salário, na minha opinião, isso não se mostrará suficiente para fundamentar um pedido de rescisão indireta do contrato de trabalho, que é justamente atribuir à empresa uma falta grave pela qual, então, se daria margem ao recebimento. Ele pede a condenação da empresa a pagar a multa do fundo de garantia de 40%, aviso prévio. Mas eu creio que, ainda que se verifique que aquele dia de trabalho foi indevidamente descontado, isso não será um motivo suficiente para fundamentar uma rescisão indireta do contrato de trabalho. Está vendo? São as coisas que acontecem no direito do trabalho e que a gente está aqui, a gente não. O doutor Marcelo Armiglietto de Jesus está aqui para esclarecer a todos vocês. A próxima pergunta é do João Ricardo. Eu trabalho de 2001 até hoje. Como faço para ver a revisão do fundo de garantia por tempo de serviço? Trabalhei 12 anos para o Estado, sem carteira assinada, só com um contrato. Tenho direito ao fundo de garantia? Como é o nome dele, Machado? João Ricardo. João Ricardo, a pergunta, ela traz um elemento ali que você trabalhou para o Estado, o que me obriga a fazer um esclarecimento inicial. Quem tem direito ao fundo de garantia? São os empregados seletistas da iniciativa privada e os empregados públicos. Esses são os trabalhadores que possuem direito ao fundo de garantia. O servidor público regido pelo Estatuto dos Servidores, ele não possui direito ao fundo de garantia. Se você foi contratado após a Constituição de 88 e o seu contrato for considerado nulo, porque sem um concurso público, aí sim você teria direito de receber o fundo de garantia. Mas essas são as hipóteses. Empregado público, empregado de empresa privada ou uma pessoa que tenha trabalhado após, sido contratada após 88 sem concurso público. Essas seriam as hipóteses para ter direito ao fundo de garantia. Quanto à revisão do fundo de garantia, essa ação está lá no STF e em 20 de abril, mês passado, iniciou o julgamento desse processo. No dia 27 de abril, nós tivemos o voto do relator Barroso sendo favorável aos trabalhadores, dizendo que é inconstitucional a aplicação da TR e dizendo também que, no mínimo, deveria haver uma correção pela poupança. Ele foi acompanhado pelo ministro André Mendonça e, no dia 27, o nosso ministro, que agora me fugiu o nome dele, mas ele pediu vista do processo, Cássio Marques, pediu vista do processo e o processo está atualmente suspenso, com dois votos favoráveis aos trabalhadores. Nós temos ainda oito votos, que devem acontecer nos próximos dias, e a expectativa é grande. O que acontece? Vamos supor que eu quero entrar com uma ação desse tipo. O que eu preciso, primeiro? Primeiro, eu preciso pegar o meu extrato de fundo de garantia. Segundo passo, encaminhá-lo para um contador ou para que um advogado faça a conta, faça o cálculo para ver qual seria a diferença, qual o valor de eventuais atrasados, para ver a viabilidade, para que eu faça um ajuste sobre a viabilidade ou não desse procedimento. Mas, em tese, é possível. O placar está 2 a 0 para os poupadores, para os trabalhadores que têm o fundo de garantia. 2 a 0 é um bom placar. No futebol, pelo menos, é. 2 a 0 está mais tranquilo. Bem, temos aqui a pergunta do Jacques. Jacques, sofri um acidente de moto enquanto estava indo para trabalhar. Fiquei bem machucado. Posso pedir o auxílio-doença, auxílio-acidente de trabalho e também um auxílio-doença junto? O que devo fazer? Pergunta o Jacques. Jacques, são dois benefícios diferentes e que eles não poderão ser acumulados pelo mesmo fato gerador. Vamos à explicação. Vamos supor que você tenha sofrido um acidente de trabalho e tenha quebrado a mão e tenha feito uma cirurgia, foi necessário colocar 11 pinos no seu braço. Durante o período da cirurgia e durante o período de recuperação, vamos imaginar que você tenha ficado três meses em casa, durante esses três meses, você teve direito ao auxílio-doença-acidentário. Atual nome, benefício por incapacidade temporária-acidentário. Esse benefício é pago pelo INSS e ele substitui o salário que era pago pela empresa. Agora, no final desse benefício, você vai ter uma alta, uma perícia de alta do INSS. Nesse momento, caso o perito constate que você ficou com sequelas, que você teve uma limitação da sua capacidade laboral, você não consegue mais movimentar totalmente a sua mão, nesse caso, o perito deverá dar alta, mas implantar esse benefício de auxílio-acidente. É um benefício que permite que você retorne ao trabalho, mas, em face da sua natureza indenizatória, você poderá recebê-lo mesmo trabalhando. E ele equivale a mais ou menos 50%, mais ou menos 50% do benefício que você recebia com o auxílio-doença. Então, é um, depois o outro, e não os dois de maneira concomitante pelo mesmo fato. Uma coisa, doutor Marcelo, mesmo indo para o trabalho de moto, ele disse que sofreu acidente quando estava indo trabalhar. Mesmo assim, acontecem essas coisas que o senhor todo disse aqui. Exatamente. O acidente de trajeto, que a gente chama, acidente de trabalho, acidente de trajeto, ele estava indo para o trabalho, e mesmo que não fosse indo para o trabalho, esse benefício previdenciário é para acidentes em geral. Então, ele podia estar indo jogar futebol. Ele só não vai ter daí a garantia de emprego depois com o empregador. Mas ele está indo jogar futebol. Se acidentou de moto, teve o acidente, ele vai se afastar daí em auxílio-doença comum e não em acidentário. Mas no final desse auxílio-doença comum, se ele ficou com alguma sequela, ele terá direito ao auxílio-acidente. Porque é um benefício que é pago, o auxílio-acidente é pago em função do acidente, seja ele um acidente de trabalho ou não. Está vendo? É isso aí. O doutor Marcelo vem aqui e dá todos os agradecimentos para a gente. Está bem? Doutor Marcelo, falando nisso, eu vou fazer um pequeno intervalo. Mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. É só o tempo que o senhor tomar um golinho d'água. Diz o que o senhor está fazendo aí nessa bela caneca. Lembrando a todos que daqui a pouco a gente volta novamente. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. Tenho um prazer muito grande de receber aqui esse companheiro já de muitos anos aqui no programa, o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, que é quem está respondendo os questionamentos de vocês. Doutor Marcelo, diz a anônima aqui o seguinte. Fui demitida há um ano e o empregador ainda não pediu a minha carteira para dar baixa. Também não pagou o que deve. Eu não estou conseguindo encontrar a minha carteira digital para ver se ele deu baixa. O que devo fazer? Pergunta anônima. Olha, Machado, como ela refere na pergunta que ela não recebeu valores, o indicativo é que ela procure um advogado e ingresse imediatamente com uma ação trabalhista, buscando o pagamento das parcelas recisórias, buscando o pagamento da multa prevista lá no artigo 477, parágrafo oitavo da CLT, pelo atraso no pagamento dessas parcelas recisórias e que ela busque também nessa mesma ação a baixa da sua carteira de trabalho. Ao final, a empresa será condenada ao pagamento dessas parcelas e também será condenada a dar baixa na carteira de trabalho dela. Se a empresa não fizer a baixa, a própria justiça do trabalho poderá fazê-lo. Agora, ela fala ali em um determinado momento também da carteira digital de trabalho, que ela não consegue localizar. Na verdade, a carteira digital, ela é um aplicativo que você pode baixar no seu celular e ali você tem acesso a todas as informações. Então, o que pode ter acontecido? Ela perdeu, de repente, a senha, mas aí tem ali a parte de busque a senha, esqueci a senha e provavelmente ela conseguirá obter uma nova senha e aí poderá acessar novamente as suas informações e verificar se o contrato de trabalho foi ou não corretamente baixado pelo empregador. Temos aqui a pergunta da dona Martina. Meu marido faleceu e ainda estava trabalhando. Não sabemos o que fazer para que a gente consiga receber o que temos direito. Nós é que temos que providenciar tudo ou a empresa onde ele trabalha vai ter que fazer isso, doutor Marcelo? Em primeiro lugar, meus sentimentos aí para a Martina pela perda desse ente querido. Bom, a empresa tem a obrigação de fazer a orientação. Os documentos, é você que vai ter que ir atrás desses documentos. Que documentos? Quando há o falecimento de um trabalhador, a empresa tem que pagar, mesmo assim, as parcelas decisórias e esse valor deve ser pago para quem? Primeira hipótese, para quem se mostrar como dependente do falecido junto ao NSS. E é por isso que o empregador vai lhe orientar a ir até o NSS e solicitar a certidão de dependentes previdenciários. Se for o seu nome que estiver lá como dependente previdenciário, o empregador fará o pagamento integral das parcelas decisórias para você. E está resolvido o assunto. Agora, se lá no NSS não constar o nome de ninguém como dependente previdenciário, aí segue o rito da sucessão civil. Aí você terá que ou abrir o inventário, ou entrar com uma ação pedindo um alvará judicial para receber esse valor. Detalhe é que nessa ação, tanto de inventário quanto nesse pedido de alvará, você terá que arrolar todos os herdeiros do falecido. E aí com esse documento a empresa também poderá fazer o pagamento para você. Se a empresa, se num prazo de 10 dias, você não conseguir nem provar a sua condição de dependente, ou conseguir um alvará judicial, o procedimento que a empresa vai fazer para não ter que pagar uma multa do artigo 477 da CLT é uma ação de consignação em pagamento. A empresa depositará o valor das parcelas decisórias do falecido na Justiça do Trabalho e mandará citar quem de direito. Você provavelmente será intimada e aí nesse processo os valores serão liberados desde que a sua condição seja ou de dependente previdenciária ou de representante dessa sucessão. Temos aqui a pergunta de um anônimo. E ele diz que é legal a empresa desenvolver o banco de horas? Pergunto porque no local onde trabalho é uma prática comum e não lembro de ter havido negociação sobre isso. O que podemos fazer, diz o anônimo? Vamos lá, Machado. O artigo 7º, inciso 13 da nossa Constituição Federal mais o artigo 59 da CLT autorizam a adoção do banco de horas, porém, mediante algumas condições. A primeira condição é a existência de um acordo, um acordo escrito, seja ele um acordo individual, e essa foi uma novidade trazida pela reforma trabalhista, ou um acordo coletivo, ou seja, fruto de uma negociação entre o sindicato profissional e o sindicato patronal. Então, é imprescindível para a adoção desse regime de banco de horas a existência de um acordo. Regra número um. Regra número dois. As horas excedentes devem ser de, no máximo, duas. Então, a jornada normal é oito e pode haver apenas duas horas a mais, totalizando, no máximo, dez horas por dia. Tem outras regrinhas também previstas lá no artigo 59 da CLT, que dizem respeito a aquele, quando há um acordo coletivo, não poderá haver, a jornada não poderá ser excedida pelo prazo de um ano ao valor da jornada, ao respectivo valor da jornada semanal. Não poderá haver uma jornada complementar no prazo de um ano à soma das jornadas semanais. Se for um acordo individual, aí é um prazo de seis meses. Então, existe uma série de regrinhas que devem ser observadas, mas o fundamental é a existência de um acordo. Um acordo escrito. Seja ele um acordo individual ou seja ele um acordo via negociação sindical. tem aqui a pergunta do Jonathan. Ele diz que está para fazer um acordo de rescisão de contrato de trabalho com o empregador dele. Como conseguir um outro emprego? Posso não cumprir o aviso prévio? E ele pergunta ao Jonathan, o que devo fazer, doutor Marcelo? Jonathan, regrinha do aviso prévio e dispensa em caso de obtenção de novo emprego. Como é que funciona? Vai depender de quem foi a iniciativa. Se a iniciativa de encerrar o contrato de trabalho for da empresa, a empresa me deu o aviso prévio, hoje, e eu arrumei um novo emprego na terça-feira que vem, eu tenho o direito de não cumprir os 30 dias. Eu receberei apenas a semana que eu trabalhei e não terei que pagar pelos outros 23 dias. Por quê? Porque a iniciativa foi do empregador em terminar com o contrato de trabalho. Agora, se a iniciativa for minha, eu pedi demissão hoje, eu deverei cumprir os 30 dias, porque eu pedi demissão, então eu deverei cumprir os 30 dias. Se eu não cumprir os 30 dias, eu poderei ser descontado pelo meu empregador. O empregador poderá fazer esse desconto. Então, como ele disse aí que ele está em vias de fazer um acordo com o empregador, então ele já coloca isso para o empregador. Olha, eu já tenho em mente aqui a obtenção do novo emprego. Já está nos meus planos assumir o novo emprego no dia tal. E aí já leve isso para efeitos de acordo com esse novo, com esse antigo empregador. A dona Gildete, ela disse que foi demitida e o meu patrão disse que vai pagar o que me deve em seis vezes. Fiquei indignada. Ele pode fazer isso? O que eu devo fazer? Pergunta a dona Gildete. É, dona Gildete, a senhora tem toda razão em ficar indignada, porque a lei diz que o pagamento das parcelas recisórias deverá ser feito em dez dias após o término do contrato de trabalho. Essa é a regrinha que está lá no artigo 477, parágrafo 6 da CLT. Tanto o pagamento quanto a entrega dos documentos para a liberação do seguro-desemprego, para a liberação do fundo, enfim. Se ele não fizer o pagamento nesses dez dias, há uma multa, a multa que está prevista no parágrafo 8º, no valor de um salário. E também há uma outra multa do artigo 467, caso ele não pague essas parcelas na primeira oportunidade junto à Justiça do Trabalho. Então, o que a senhora pode fazer? Na verdade, a senhora tem duas opções. Ou a senhora espera dez dias a partir do término do seu contrato de trabalho e já pode ingressar com uma ação pedindo o pagamento das parcelas recisórias e aí judicializa essa questão e tenta bloquear valores da empresa. Ou a senhora recebe esses valores de maneira parcelada e depois ingressa com uma ação trabalhista pedindo as multas e pedindo também o dano moral porque, afinal de contas, o trabalhador não deve receber as parcelas recisórias de maneira parcelada em seis vezes. A lei determina que o pagamento é em uma única parcela. Doutor Marcelo Armigliato de Jesus, chegamos ao final de mais um consumidor em pauta. Quero agradecer mais uma vez o senhor que está tomando esse gole d'água com essa caneca tão linda. Lembrando que eu estaria de volta amanhã aqui no programa. A todos vocês, muito obrigado e até lá. e até lá.